Like an Earthquake Se inscreva no canal que eu sou inscrito Ela também inscrito no meu Demorada ai no conteúdo dela Ela se foca muito em personalização Do Windows 7, 8, 8.1 e Windows 10 Então O canal dela ta aqui Pra vocês estarem dando uma observada ai Tá bom, vai ta na descrição do vídeo Também é só dar um clique E acessar o canal dela E bom, também dê uma olhada é claro né No meu canal que ta aqui Eu tenho vários conteúdos aqui pra vocês ai Vocês vão gostar bastante Aqui no meu canal, ta bom Desde gameplays, a personalização A tutoriais e etc Bom No vídeo de hoje então Eu veio falar pra vocês aqui Uma coisa que um parceiro meu Do Youtube Com um pouquinho de tudo comentou ontem Eu achei bem interessante A questão do seguinte né Tem muita gente ai que vai entrar no nosso canal E Nos comentários dos Dos vídeos e vai começar a fazer aquela palhaçada Ah Principalmente pra quem é youtuber ai famoso Tem mais de um milhão ou cem mil inscritos ai Eles fazem isso né Eles entram no nosso canal e ficam lá É É Por favor Se inscreva no meu canal e tal Eu acho isso muito errado assim Como um pouquinho de tudo falou Eu acho que o cara pra pedir isso Ele primeiro tem que vir né O dono do canal e perguntar se pode Depois ele pede inscrição E se ele quer inscrição do dono do canal Né Ele pede permissão pra botar ali E fala com ele Você pode se inscrever no meu canal Se o cara aceitar tudo bem Se o cara não aceitar Né Não Não ficar perturbando né E outra coisa que eu também não gosto muito Eu tenho feito ai mas eu não gosto muito É ficar trocando inscrição Um pouquinho de tudo foi um caso a parte né Ele pediu parceria eu entrei dentro do canal dele Verifiquei ai Os vídeos que ele fazia Vi se era o conteúdo que eu gosto Que pra você querer se inscrever no canal Tem que ser o conteúdo que você gosta Que vai ficar aparecendo toda a vida Quando ele postar algum vídeo na sua É Lista de inscrições né Pra você se inscrever no canal É pra você acompanhar as atualizações dos seus vídeos Daquele canal Certo? Não pra você né Ah ficar agradando aquele cara Então eu entrei no canal dele Viu que os vídeos dele me agradavam bastante Certo? Vi que a qualidade dos vídeos dele era boa Vi que os vídeos dele e o conteúdo dele me agradavam E resolvi realmente trocar inscritos e a parceria Mas tem outros canais ai Que ficam Desculpe mas Me de engano inscrito Né Eu não fico entrando no canal dos outros E pedindo pra se inscrever no meu A não ser que seja um canal que eu goste muito E ai eu peço pra se trocar a parceria E trocar a inscrição e tal Né E Né Eu quero que a pessoa se inscreva no meu Pelo meu conteúdo Não por piedade ou por que eu to me de engano Isso é muito feio Dos canais ai que eu me inscrevi Eu pretendo tá me desescrevendo Porque são conteúdos que eu não gostei Eu me inscrevi mais por pena mesmo Me desculpa quem tá assistindo isso e foda o canal Então se você quiser também tá se desescrevendo no meu canal Não tem importância Outros sublimos vão se inscrever no meu canal pela Pela qualidade Não pelo Não pela piedade Isso ai eu acho que é ridículo Então eu passei aqui pra falar isso entendeu E a coisa mais feia além disso ai pra mim na minha opinião Então eu vou parar de ficar me trocando sub Quem me impedir de trocar drogar subir nos comentários Não faça isso Tá bom E outra coisa ai que eu acho que é muito feio Mas que fazer com bastante frequência É se você posta um vídeo Eu postei um vídeo do Naruto Storm 4 né Como resolver o problema de lag e crash as coisas assim Aí o cara vai me posta um comentário Né Um outro rapaz ela tinha postado antes né Falando que não tava conseguindo Eu fui tentar ajudar esse rapaz Aí o cara vai me posta um comentário Ah Não olha esse vídeo ai não que ele tá ruim Vendo meu canal que eu fiz um vídeo melhor Ou seja o cara é tão estúpido O cara vai no meu canal No meu comentário E pede pro maluco Fala mal no meu vídeo né Ainda pede pro cara ai no canal dele né Ele se faz a propaganda do canal dele Com base no meu comentário E reduzindo a qualidade do meu canal Isso eu acho realmente um absurdo Um abuso ai que tem muita gente que faz isso Né Eu removi esse cara e bani ele do meu youtube Que um cara desse não tem dignidade de entrar no meu canal Né Mas é isso ai que eu vim falar pra vocês É a minha opinião Tá E eu vou passar a fazer isso Quem gostou gostou Quem não gostou não gostasse Né Não troco mais sub com ninguém Né Eu só sou inscrito aqui Se vocês olharem meu canal Se você vim aqui ó Só gente que eu assisto Tá Só gente aqui que eu gosto Que eu assisto os vídeos Nada daqui é vídeo que eu vou ficar Se assistir porque eu não curto Fiz isso porque Por piedade é porque o cara é famoso Pô eu não vou entrar dentro do canal Porque o cara tem um milhão de inscritos Entendeu Eu acho palhaçada também Outra coisa que eu acho palhaçada é isso Tem gente aqui que tem bem menos que isso ai Eu tenho canal Não tem importância Os dois canais aqui que eu mais tenho assim inscrito aqui Seria o GameplayRJ O Zangado Porta dos Fundos O Everson Zoyo né E o... E o Parafernalha de resto Eu não tenho outros assim Mas são conteúdos que eu assisto Que eu gosto E é isso ai galera Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Abraço a todos E fui E fui Tchau Tchau